E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Uma calçada? Fácil, vai pro outro lado da rua. Vai pro outro lado da rua, só que eu trago aqui desde a infância. Só que aprendi, tô mãe da rua. Essa brincadeira é desde criança. Olha amigo que eu sigo rimando, por isso que eu tô na linha. Eu tô na rua, eu tô jogando taco e o seu pote tá numa casa da vizinha. Na casa da vizinha, essa é a parada, mas a sua rima não é farra. Você tá falando que joga taco, eu já derrubei a sua garrafa. Essa aqui é a parada, sabe por quê? Que você trouxe sua ganância. Tem brincadeiras que não vão passar do polícia e ladrão, não é só na infância. Não é só na infância, até porque esse é o meu negado. Só que eu sou igual um fene, me vou ladrão. Sempre escolhi, tá no outro lado. Saber por quê, eu sigo fazendo. O meu freestyle quer de coração. Polícia é o corrupto, eu sou bandido ladrão. Que roubar ladrão tem 100 anos de perdão. 100 anos de perdão, só que pra rir massa é da sua bolha. Quando é criança, você escolhe seu lado. Quando é adulto, você não tem mais a escolha. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. De batim, de batim, de batim, ó. Acredite em que há melhores. De pouquinho em pouquinho as coisas mudam. Eu vivo contaminando com luz. E apelidei isso de pega, pega, ajuda, ajuda. Ô mãe, sei que você queria que eu fizesse uma faculdade. Quando eu terminei a escola, quando eu saí de lá. Queria que eu fosse homem de verdade. Saísse de casa, que eu estudasse. Pra eu crescer, hoje eu tô aqui. Ela queria que eu fosse advogado. Eu tive minha escolha, hoje eu tô MC. Isso, nós escolhemos a mesma profissão. Você escolheu o MC. Eu também amo a língua com meu coração. Mãe, também vou rimar para você. Eu rodei a leste e rodei a sul. Mãe, forte, eu te amo. Pai arrombado, vai tomar o cu. Você abandona o seu filho. Você não teve um proceder. Seu filho agora tem um talento. Tá fazendo muito mais do que você. Até porque eu sigo aqui rimando. Tem um pai que não tem apreço. Pai, muito obrigado. Não me abandonou você. E com você eu te agradeço. Pai! Fala que a tia. Verso não vicia. Mas eu vou te matar. Eu chego o máximo ignário. Acabando com o do otário. Pique a babá. Você não vai fazer. Verso aqui, eu chego pra matar. Eu falei de babá. Eu faço o verso pra tear. Começa a babá. Só que você não vê. Que eu faço meu R.A.P. Que eu vim do Rio Grande do Sul. Quando eu falo de babá. Porque tu babai gosta de uau. Eu sou pitbull. Eu chego o meu caso e minha rima. E tu tá vendo que ela não é feia. Sou pitbull. Mas agora eu falo pra ti. Que eu tô bem longe da coneira. Ok, ok. Ok, ok, ok. Você fala de babá. Não precisa acelerar. Então calma, criança. De onde eu venho. Tem babá. As pretas. Que são mães de crianças brancas. Mas você não entende. Até porque sua mente é fechada. Falou que o dia que eu te tratava acordando. Realmente eu tô fixa. Não sai errada. Você manda até a levada. Não sou zinho. Você é emocionado. Fala mesmo. Não é te contar experiência pra saber quanto é um legado. Arrogante. Não é assim que você quer ser. Criança mimada. Até porque não é babá. Mas é a tia hoje que vai te dar palmada. Você me chamou de mimado aqui na frente dos irmãos. Demorou que eu chego, compôs a composição. Mas você não falou que era a tia aqui na multidão. Pelo jeito eu sou mimado graças à minha criação. Então você me casou, mãe. Tá ligado nessa saga direito. Não me acompanhe. Até porque eu te falo, você vai virar meu fã. Hoje a tia vai criar o que não fez minha irmã. O que você não vê com a irmã. Você falou que vai fazer o verso. É até amanhã. É pra eu reclamar com a mãe. Isso é um fato. Levi's que vem resolver. Porque a titia aqui tá com dois papos. Eu tenho curada pelo contrário. Até porque nessa saga logo eu te rumino. Hoje o castigo vai ser a moda antiga. Vai virar para a parede e trampos da joelha no milho. Ixi, falei que era a criação. Mas demorou que eu papo aqui na multidão. Isso que contigo eu nem tava rimando. O rabo seu ajoelha no milho. Aí que eu fico revoltado. Caralho, ele mesmo já falou. Realmente. Me desculpa, sobrinho, se você crê seu reblocado. Desculpa se eu não tava pra poder te dar um abraço. Hoje a tia cola e tava ali do lado. Pode ir lá limpar as lágrimas. Tira o delineado. Tira o delineado. Dessa forma já tô pronto pra rimar. Se a palavra vai o tiro. Eu tenho flow de HH. Brrra pra papar. Pão, pão. Chega aqui no pé. Você parece o instupidor. Que hoje o Coringa fez aldeia. Pega foda. Eu sou o Snoop Dogg. Os cara desacredita. Realmente eu pareço meu truta. Olha que fita. Spoku e Lever Day. Realmente essa é a fita. Você é tipo o Snoop Dogg. No fit com a grita. A minha foda. Você manda ali. Você só botou em fazer. Essa rima eu já fiz. E você até quis fazer. Spoku e Lever Day. Essa rima eu já mandei. Ele até arrancou grito. Só que ele foi pro Delen. Com o Paulo me defende. Eu não ganho sozinho. Óbvio, otário. O que eu ganhei de você. Você não fez de aniversário. O que é que você quer falar? Sinceramente, meu mano. Você pode até pular. Você falou que eu não mato sozinho. Realmente eu mato. Vou falar qual que é a fita. Vou te explicar o que é o fato. Realmente eu só ando sozinho. E eu vou te explicar o fato. Porque eu parei de um medo. E se eu sentir medo, eu mato. Faço o fim. Sabe que eu já tô de molho aqui. Mato os MC. Taca o fogo até no anjo. Pois. Independente. Hoje eu tô causando um alvoroço. Pega a garrafa sem êxito de mágoa. Porque eu te jogo no fundo do poço. Tá tranquilo, irmão. Tá ligado que eu vou te falar aqui. Agora nessa boca eu nunca passo. Hoje eu até falo. Mas você tá ligado que você nunca vai conseguir fazer da maneira que eu já faço. Falou que eu já me pôo no fundo do poço. Esse é o esforço. Tira meu espaço. Eu já tava. Você chegou atrasado. E no fundo do poço foi onde eu dei o meu primeiro passo. Sabe que você é freguês. Torra paparrovo. Tá queixando comigo de novo. Acho que não aprendeu nada da primeira vez. Torra paparrovo. Eu quero o meu ponto. Torra paparrovo. E eu quero te matar. No fundo do poço. Não abre minha bala. Porque eu já nasci lá. Passou a hora eu vou gaguejar quantas vezes for necessária. Quantas vezes sou precisada. Pra mim nunca mais gaguejar. Não vai ser contra você. Conta qualquer um que tiver na minha frente. Eu tenho muito pra ensinar. Mudo pra entender. Eu errei de novo. Você falou do erro de novo. Vamos ver. Eu deixei a nu na bolsa pra explodir. Se você pisar, leram e foda com esse jogo. Você fez um troco. Você se fudiu. Igual eu disse na última vez. É que quem não pode errar sou eu. Só que eu falei que eu sou o dono do jogo. Por isso que eu sou o dono tabuleiro. Prado você vai perder. Se eu te vi. Porque eu que decidi os três sete erros. Tá engalando. Eu vou te bater. Eu tenho vontade. O Prado já tá no caminho. Com certeza você nunca vai arrumar nada. Porque eu vim de um desmatinho. Eu tô sozinho. Sabe tudo que você já tá perdendo? Tá ligado tudo? Aqui eu sigo meu caminho. Eu tenho erro. Tá com pistão. Por isso eu tento aceitar. Isso é muito melhor que isso tem que ser. Eu sou o dono tabuleiro. Ei, ei. Pra subir. Hoje eu já jogo. Tem, peraqui. Eu sou MC. Eu te bato de inteiro. Você é muito melhor que meu caminho. Só que de verdade hoje eu mato meu parceiro. Porque de verdade eu vim fazer a rimarraia. Eu tenho boca pra calar. E eu que vou calhar primeiro. Demorou, parceiro, tá ligado que eu sou da rua Você tem boca pra calar, encontrou uma atitude Primeira coisa a fazer, você tem que acalar a sua Vem, eu badei em você, de uma coisa eu sei Falou que era o dono do medo, joga o jogo, valendo o game Que hoje eu deixo vocês em sua gameplay Ah, ah, yeah, yeah, that's the okay Sete balen, toda batida Sabe, não é maluco, porque eu sou guerreiro Mas eu sou parceiro, você falando do seu estilo Eu de picota e corte, você igualzinha só quero Ah, tá ligado, faz o freestyle, você não vai ganha Falte em sua carne, não é valioso É minha gala e faz mais o que uma picanha E quando churrasco você tá ligado Mas eu faço o freestyle que você é freguês Se cortar a sua língua, o churrasco é desempelar o mês inteiro Ah, eu não sou ceno, é guerreiro Faz o freestyle que eu sou verdadeiro Tô te enchendo de bote, pra vocês entenderem O que é o co-verdadeiro Ah, quando você tá ligado, bateu de verdade Que você é ensinante Olha o brinquedo, essa pérola, mano, te ensinando cê não sente amante Só que você tá ligado, faz o freestyle, mano, já mando aqui Hoje meus olhos são de tromalina e hoje minha vitória é igualzinho rubi Yeah, 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 yeah A carne preta é mais barata Como eu faço, cê não vai pegar Vou fazer isso aqui, mano, eu vim só pra te matar Quebra meu espelho, você é tão ruim O que é o espelho, fala isso, espelha em mim Quem tá fazendo isso, não vai dar aqui pra você O que é isso, eu faço, mano, isso que é R.A.P. Mano, calma lá, chego agora, MC Flow verdadeiro, desde 2018 fazendo isso aqui